Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Dessutero e a gente está aqui para fazer uma revisão para a sua prova de amanhã, né? A prova, então, da Polícia Militar de Alagoas. A gente, como sabe, a banca é a banca CESP, né? Então a gente vai focar bastante naquilo que a banca vem cobrando e naquilo que está previsto para seu concurso, tá bom? Então vem comigo, vamos para a tela, vamos aqui observar o seguinte. Aí nós temos as nossas redes sociais, tá? Então nós estamos no Instagram, arroba Dessutero, o nosso canal no YouTube, Dessutero. E aqui, moçada, eu deixo o meu site, porque aí você acompanha melhor todos os cursos que a gente lançou aqui no Estratégia Concursos, tá bom? Então o meu site basicamente é para poder facilitar você a chegar mais rapidamente aos meus cursos no Estratégia, tá bom? Se você quiser, de repente, entrar em contato com a nossa equipe pedagógica, colocando sugestões, né? Então pode mandar para a gente aqui no WhatsApp ou também no nosso e-mail, contatodecoterror, arroba gmail, ponto com, tá bom? Belezinha? Então vamos observar agora o seguinte, moçada. A nossa intenção aqui é trabalhar efetivamente o que a banca cobra, tá? Então, nesse caso aqui, cara, o que a banca cobra? O terror, ela adora cobrar o valor do pronome C. O valor do C, de maneira geral, mas o pronome em si, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai observar? O que tem caído na prova, terror? Vamos lá, vamos observar aqui. A palavra C, moçada, ela pode ser um índice que indetermina o sujeito, tá? Mas para isso, teremos então os verbos de ligação, ou intransitivo, ou transitivo indireto. E aí, esses verbos ficam na terceira pessoa do singular. Então, isso é muito importante lembrar, tá legal? Então, olha só, nesse caso, a gente é sempre a gente observar, o contexto não vai me trazer quem é o sujeito, tá? Por isso que a gente fala aqui, por exemplo, é-se feliz estudando. Quem é feliz? Sei lá, é-se feliz. De maneira geral, as pessoas são felizes quando estão estudando. Olha só você, não é? Então, nesse caso, a gente tem o C que indetermina este sujeito, tá? Eu não falo são-se felizes, eu falo é-se feliz. Agora, vamos pegar com o verbo intransitivo. Vive-se bem aqui. Veja que o verbo viver, ele é um verbo intransitivo, tá? Então, quem é que vive bem aqui? Sei lá, é de maneira geral. Então, esse C aqui é o índice que indetermina o sujeito, tá legal? O bem, ele é um advérbio de modo aqui, advérbio de lugar, tá ok? Então, nesse caso, você vai anotar aí esse verbo intransitivo. Eu não consigo identificar quem é o sujeito, tá? Aqui em cima é verbo de ligação, eu preciso colocar pra você. E o feliz é o predicativo, tá? Ok. Bom, terror, outro também que a gente vai observar aí, e que a banca tem cobrado bastante, é o C com o verbo transitivo indireto. Trata-se de problemas políticos. Como que a banca pode te cobrar isso, terror? Às vezes a banca faz o seguinte, olha. Trata-se de problema político, por exemplo. Trata-se de problema político, lá na linha 17. Aí a banca fala assim, na linha 17, a palavra problema, se flexionando no plural, o verbo trata também seria flexionado no plural, certo ou errado? Pergunta a você. Nesse caso, trata-se de problema político. Trata é verbo transitivo indireto. O C é índice que indetermina o sujeito. De problema político é preposicionado. Não pode ser sujeito. Ele é simplesmente o objeto indireto, tá legal? Então, mesmo que problema fique no plural problemas, o verbo não vai concordar com ele, porque não é sujeito do verbo tratar. Concorda comigo? Então, muito cuidado com esse verbo aí, que a banca vem cobrando bastante. Cuidado com o verbo precisar. Precisa-se de profissionais qualificados. Assiste-se a vários filmes. Verbo no singular, tá? Outro detalhe também é o seguinte. Às vezes, em reescrita, a banca coloca um sujeito para esse verbo tratar e deixa esse índice que indetermina o sujeito. Cara, eu tenho visto isso até mesmo em algumas provas, até de outras bancas, algumas provas que no pedido da questão eles usam errado. Aí a pessoa acaba achando que está correta, né? Então, por exemplo, a alternativa que se trata de correção gramatical é, por exemplo, às vezes eu vejo banca colocando isso em prova, dá raiva disso, né? Mas a banca CESP não faz assim, ainda bem. Então, a gente vai observar que o verbo tratar, se ele tem o C que é o índice que indetermina o sujeito, não pode ter sujeito determinado. A reunião trata-se de problema político. Não, não posso colocar a reunião trata-se. Ou então eu coloco assim, a reunião trata de problemas políticos, ou a reunião se refere a problemas políticos, está vendo só? Ou então, eu posso colocar assim, trata-se na reunião de problemas políticos, está vendo só? Então, se eu coloco o C que indetermina o sujeito, eu não vou colocar sujeito determinado, né? Ok. Beleza, então, a banca gosta, às vezes, de falar isso, né? De dimensionar esse emprego aí como índice de determinação do sujeito. Então, é bom a gente ficar ligado. Cara, outros que a gente tem aqui é o pronome apassivador, o pronome reflexivo e o pronome recíproco. Vou colocar aqui essa frase que ela nos ajuda a trabalhar os três valores. E a gente percebeu o seguinte, cara, olha só. Preste muita atenção no que eu vou falar pra você. É, às vezes, o valor do C, indeterminação do sujeito, cara, tranquilamente, você já viu aí com verbo de ligação, verbo intransitivo ou transitivo indireto, pronto, indeterminou o sujeito e acabou, sem problema nenhum. Agora, com o pronome apassivador, com o pronome reflexivo, recíproco, às vezes, dependendo do contexto, há uma ambiguidade, você não tem certeza, tá? Mas a banca, ela é safra. Quando ela percebe que esse cara, esse aqui, ó, eu leio como pronome apassivador. Aí vem outro professor e fala, não, rapaz, isso daí, na boa, isso aí eu posso entender também como pronome reflexivo. Então, a banca faz o quê? Ah, rapaz, então, a gente vai ficar na dúvida se é apassivador, se é reflexivo? Pergunta, então, se é índice que determina o sujeito, que aí não vai ser mesmo. Aí, moçada, qual o detalhe aqui do pronome apassivador, do reflexivo e do recíproco? Bom, vamos falar primeiro do pronome apassivador. O verbo tem que ter transitividade direta, tá? O verbo tem que ter transitividade direta. Então, ele pode ser um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, ele tem que ter essa transitividade direta. Olha só, vou pegar aqui o caso, né, a estrutura com o pronome apassivador. VTD mais C mais sujeito paciente. A nota aí do lado. VTD mais C mais sujeito paciente, olha só. Vende-se casa. Vende-se esta casa. Aluga-se este apartamento. Cara, sempre que você notar esse C aí, o que você vai fazer? Você, então, vai transformar essa voz passiva sintética em voz passiva analítica. Então, nesse caso, vende-se esta casa. Esta casa é vendida. Aluga-se este apartamento. Este apartamento é alugado, entendeu? Então, sempre procure passar para a voz passiva analítica. Para quê? Para você perceber que o sujeito é paciente. A casa não vende. A casa é vendida. O apartamento não aluga. O apartamento é alugado. Está vendo só? Então, nesse caso, a gente sempre tem que perceber que para haver um pronome apassivador, a gente tem que ter um sujeito paciente. Outro, mas peraí, eu fico na dúvida, que é pelo seguinte. Você falou que é um verbo transitivo direto. E na sequência você me fala que é um sujeito paciente. Onde está o objeto direto desse negócio aí? Aí você vai perceber o seguinte. Anota do lado aí. Na voz passiva, seja ela analítica, sintética, não existe objeto direto. O que supostamente seria o objeto direto, esse termo não preposicionado, ele é um sujeito paciente. Por isso que quando a gente coloca esse termo não preposicionado no plural, o verbo vai concordar com ele. Vendem-se casas. Casas são alugadas. Alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados. Está vendo só? Então, muito cuidado com isso, percebendo aí que o pronome é passivador. O sujeito é paciente. Venha comigo colocando do lado aqui. Vendem-se casas. Casas são vendidas, que aí você não vai se confundir. Está legal? Beleza! E aqui nós temos o sujeito paciente. Para você se lembrar, vai transformar em voz passiva analítica. Casas são vendidas. Beleza? Show de bola! Terro, olha o pronome reflexivo. Cara, reflexivo. Sempre que você pensar, pô, reflexivo, Terro, você vai sempre pensar na situação de você estar diante de um espelho. Beleza? De um espelho. É um reflexo ali, não é? Beleza. Você se olha no espelho. Rapaz, eu estou olhando alguém. E esse alguém sou eu mesmo. Então, o que é o pronome reflexivo? É quando o sujeito age contra alguém, ou em benefício de alguém. E esse alguém é ele mesmo. Então, nesse caso, eu vou falar, então, que alguém machucou-se. Alguém machucou a si mesmo. Está ok? Alguém se olhou. Opa! Olhou essa pessoa mesma. Então, nesse caso, tem um ser reflexivo. Você pode trocar esse ser por a si mesmo. A si próprio. Note que o sujeito, ele é a gente. Ele não é paciente, igual acontece com o pronome passivador. Concorda comigo? Então, vem aqui comigo, olha só. No pronome reflexivo, aqui, olha. Então, fica fácil a gente notar aqui que eu posso falar que o fulano machucou-se. Machucou-se. Isto é a si mesmo. Opa! Sempre coloque, tá? Subentendido aí, o a si mesmo, para marcar que esse ser tem valor reflexivo. O terror! E o pronome reciprocou. O que é a reciprocidade? Ah, rapaz. Uma pessoa age contra ou em benefício de alguém, e este alguém responde em mesma medida, mesma força, tá? Então, nesse caso, não existe uma lei, né? Uma lei, a lei recíproca, a lei de reciprocidade, né? Então, vamos supor lá, em Portugal, né? Há, então, a questão de um benefício para alguns brasileiros. E o Brasil, por reciprocidade, também faz alguns benefícios para alguns portugueses. Então, para manter essa reciprocidade, tá legal? Os alunos, após a prova, ficaram tão felizes, que mandaram bem na prova, que os alunos se abraçaram após a prova. Um abraçou o outro, e o outro respondeu em mesma medida. Tá legal? Isso é a reciprocidade. Por isso que eu coloquei aqui, é... Feriram-se os atletas durante a competição. Então, note que eu tenho os atletas sujeito do verbo feriram. Tudo bem até aí, tá? Os atletas, né? É o sujeito do verbo feriram, por isso que está no plural. Ok. Mas vem cá. Esse C aqui, ó... Ele é pronome apassivador? Ele é pronome reflexivo? Ele é pronome recíproco? Qual é a dele? Ah, a terror. Para eu entender que feriram-se os atletas durante a partida, para eu entender que ele é apassivador, eu tenho que pensar o quê? Como é que eu tenho que pensar? Rapaz, o sujeito tem que ser paciente, não é? Vem aqui comigo. Então, eu tenho aqui o sujeito paciente, está vendo só? Então, os atletas, olha, os atletas foram feridos. Aí eu entendo como pronome apassivador. Está vendo só? Então, olha só. Feriram-se os atletas durante a partida. Se de repente eu tenho lá um contexto de que o rapaz do atleta estava lá correndo, alguém foi lá e jogou uma latinha na cabeça dos atletas, tá ok? Então, bateu na cabeça de um e repicou e foi na cabeça de outro. Então, dois atletas caíram lá. Mas eles não feriram eles mesmos. Na realidade, um agente externo o fez. Então, os atletas foram feridos por alguém que eu não sei quem é durante a partida. Então, veja que o agente é externo. O agente da passiva fica subentendido. E eu entendo que os atletas sujeitam o paciente. Então, eu tenho aí um C, pronome apassivador. Beleza? Ok. Terror, mas às vezes o contexto é outro. Às vezes lá no texto, quando eu estou lendo lá, um atleta entrou aos 13 minutos de jogo. Ah, rapaz, correndo, aquela coisa toda, pá. E ele, desplicentemente, ele acabou caindo. Sozinho, coitado. Caiu lá sozinho. Beleza. Aí, alguém foi lá para substituí-lo. Beleza. Aí lá, aos 19 minutos, alguém que lá foi substituí-lo, também caiu sozinho. Ô, rapaz, poxa vida, por desplicência, os dois se machucaram. Então, nesse caso, olha só, feriram-se os atletas durante a partida. Cada um, a seu tempo, por desplicência, feriram a si mesmos. Ok? Nesse caso, você tem uma ideia reflexiva. Não posso dizer que é um pronome apassivador aí. Ele é reflexivo, porque os atletas agiram contra eles mesmos, sozinhos. Ok? Então, o sujeito é agente, é pronome reflexivo. Posso subentender o a si mesmo, né? Ok. E eu tenho também a reciprocidade. O que vem a ser reciprocidade? Aqui, num contexto terror, rapaz, um atleta saiu da esquerda, o outro atleta saiu da direita e a bola no alto, e a bola vem caindo, vem caindo, vem caindo. Os dois não observaram e, de repente, houve um choque. Então, o primeiro agiu contra o segundo, o segundo agiu contra o primeiro. Beleza? Então, houve uma reciprocidade. Feriram-se os atletas durante a partida. Eles se chocaram. Por isso, nós temos aqui, então, o pronome também, porque eu podendo ser recíproco. Tá legal? Agora sim, a gente consegue passar pra frente, realizando uma questãozinha aí. Olha só. Questão 1, moçada. Olha só. O sujeito da oração iniciada por destaca-se é indeterminado, portanto, não está expresso. Cara, quando fala assim, destaca-se, você tem o C e a banca afirma que o sujeito é indeterminado, ela está tentando te induzir a pensar que esse C aqui seja um índice de indeterminação do sujeito. Mas, para que isso ocorra, tem que haver ou um verbo de ligação, é-se feliz, ou um verbo intransitivo, vive-se bem, ou um verbo transitivo indireto, trata-se de problemas políticos. Lembra? Só que o verbo destacar é transitivo direto. Tá ok? Destaca algo. Vem aqui comigo, olha só. Então, veja aqui o seguinte, vamos pegar aqui o contexto, olha. Defesa da concorrência e defesa comercial são instrumentos à disposição dos Estados para lidar com distintos cenários que afetem a economia. Destaca-se, como a principal diferença, o efeito, opa, o verbo destacar é transitivo direto. Esse C possivelmente é o pronome apassivador e o efeito possivelmente é um sujeito paciente. Por que eu falo possivelmente? Porque a gente sempre tem que transpor da voz passiva sintética para analítica, para ter certeza. Destaca-se o efeito? O efeito é destacado, opa, realmente então nós temos pronome apassivador e eu já sei que o verbo destacar está no singular, porque o efeito também está no singular. Então, não há indeterminação do sujeito, fora, de maneira alguma. Vamos pegar a próxima questão aqui, a questão 2. Então, note aqui que ela pede o seguinte, ó. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, o trecho são protegidos, locução verbal da voz passiva, poderia ser substituído por protegem-se. Então, a banca pediu aqui que você notasse, olha, são protegidos é uma locução verbal da voz passiva analítica e você vai transpor para a voz passiva sintética. Cabe ou não cabe? Vamos analisar sempre o contexto para ter certeza. Pode ser? Olha lá. A Constituição de 88 contém uma norma que protege os animais, independentemente de sua origem ou classificação. Porém, a proteção que lhes é garantida baseia-se em um argumento puramente utilitarista. Os animais são protegidos por alguém com a finalidade de garantir um hábito saudável às atuais e futuras gerações humanas. Veja, os animais são protegidos por alguém que eu não sei quem é. Então, o agente da passiva, o agente externo aqui, ó, ele está indeterminado, tá ok? Os animais são protegidos. Terror, posso trocar por protegem-se? Vamos, então, colocar o protegem-se aqui, ó. Tá legal, ó? Protegem-se. E vamos ler o contexto. Ah, vamos lá, então. Porém, a proteção que lhes é garantida baseia-se em um argumento puramente utilitarista. Os animais protegem-se com a finalidade de garantir um hábito. Opa, aterrou, peraí. Mas ele falou que os animais são, são protegidos. Os animais não se protegem. Então, os animais não agem. Eles são protegidos. Está vendo só? Nessa troca aqui, nesse contexto, cabe agora um valor reflexivo. Então, não é simplesmente você trocar uma locução verbal da voz passiva e colocar ali esse C, né? Essa suposta voz passiva sintética. Tá ok? Nesse caso, moçada, por que deu esse efeito? Porque a gente tem aqui uma curiosidade, né? Quando o sujeito está antes do verbo transitivo direto com o C, quando o sujeito está antes, é normal a gente entender um valor reflexivo. Os animais protegem-se. Mas eu poderia falar assim, ó. Protegem-se os animais. Assim, assim, assado. Quando eu falo protegem-se os animais, soa melhor a voz passiva sintética. Está vendo só? Então, por conta disso, como nós temos o sujeito antes, não é sempre que isso acontece, tá? Como nós temos o sujeito antes, cabe pelo contexto. Quando a gente lê aqui, a gente entende uma voz reflexiva. O que não é o caso. Nesse caso, não haveria manutenção de sentido aqui, tá? Então, só para você observar aí com tranquilidade. Vamos que vamos, então. Vamos à frente. Vamos lá. Questão 3. A gente tem aqui um outro C que é importante a gente lembrar, tá? Que é um C que a gente comentou na nossa aula de sintaxe da oração. A gente falou, então, que esse C, ele pode ser uma partícula expletiva ou de realce, tá? Então, a gente usa, muitas vezes, essa partícula de realce. O EQ, a gente tem visto bastante a banca cobrando, né? Mas, às vezes, por exemplo, eu falo assim, rapaz, o fulano foi-se embora. O fulano se foi, coitado. Ele foi embora, né? Então, nesse caso, se eu quiser tirar o C, eu posso tirar. Se eu quiser colocar, eu posso colocar. Então, você vai notar aí que ele é apenas uma noção para trazer clareza no que você está falando, para enfatizar alguma coisa, só isso. Então, eu posso retirar. Vem aqui comigo, então, para a gente poder observar. Olha só. A gente tem aqui o seguinte, olha. Pegando aqui, opa, vamos lá. No segundo parágrafo, que é todo esse, o elemento C foi empregado em rir-se para indicar. Então, esse C aqui foi indicado para indicar o quê? De tanto ver triunfar as unidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra. Olha só. Ele não está rindo dele mesmo. A rir-se da honra. Está vendo só? Então, neste caso, presta bastante atenção aqui, tá? Então, neste caso, o rir-se não é reflexivo, tá? Então, nesse caso, ele é apenas uma partícula expletiva. Da honra é o objeto indireto. Fique bem ligado nisso daí, tá legal? Ok, meus amigos. Nesse caso, eu posso tirar esse C daqui, não há problema algum, tá? Então, nesse caso, tem lá. Rir-se da honra. Rir da honra. Ele transmite uma noção de realce, reciprocidade, apassivação. Moçada, aqui houve um probleminha no nosso gabarito. Na realidade, é realça, alternativa A, tá? Então, só para vocês lembrarem aí. Então, é a alternativa A, beleza? Show de bola? Ok, meus amigos. Vamos que vamos. A passivação não de maneira alguma, né? Aqui não cabe a passivação de maneira alguma. Aqui foi digitação errada mesmo. Vamos, então, à frente? Vamos lá. Questão 4. Já que a gente falou de partícula expletiva, né? É bom a gente trabalhar esse aqui agora, ó. Porque a banca cobre bastante, então a gente tem que ficar ligado. Seria mantida a correção gramatical do período do texto caso o trecho EQ fosse suprimido? Então, vamos analisar. Cara, a banca grifou, marcou para a gente lá o EQ. Grifou não, esse grifo aqui foi meu, tá? Mas ela chamou atenção para essa expressão EQ aí. E ela falou o seguinte, você pode tirar esse EQ aí e mantém a coerência, a lógica textual, a correção gramatical. Opa, vamos verificar. O normal, quando a gente tem esse EQ aqui, a gente pode tirar, é uma partícula expletiva. É apenas um realce, tá? Então, vem comigo, olha só. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens para a ação. Então, nesse caso, eu posso tirar esse EQ daqui, ó, e eu vou ler de novo. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor, mobiliza os homens para a ação. Essa estranha margem de manobra mobiliza. Então, é certa a afirmação, beleza? Partícula expletiva mesmo. Vamos pegar a próxima aqui? Olha só. 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 Zé e Q, que eu aqui grifei, opa, que eu aqui marquei, poderiam ser suprimidos, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, visto que constituem a expressão de realce sem função sintática no período em que se inserem. Cara, isso daqui é até uma questão didática, porque ele já afirma. Ah, rapaz, esse EQ pode ser retirado, porque ele simplesmente é colocado para uma ênfase, né? Por ser expletivo, você pode tirar e não vai haver nenhum problema gramatical. Vamos analisar agora o contexto, perceber se realmente esse EQ é uma expressão expletiva. Então, sempre faça isso. Faça uma leitura com o EQ e depois corte e leia novamente. Tá bom? Olha só. E é esse processo de identificação de ameaças, a busca por informações, que pretende detectar intenções dissimuladas. E esse processo de identificação, a busca por informações e dados, pretende detectar intenções dissimuladas. Então, eu posso cortar esse EQ aqui sem problema algum, é certa a afirmação. Tá? Show de bola? Ok. Vamos à frente, pegando aqui. Agora, questõezinhas que cobram colocação pronominal, porque você tem que ficar bem ligado nisso. Tá? Primeiro detalhe é o seguinte. A gente fala, então, que a posição natural do pronome átono é ficar depois do verbo. Por quê? O pronome átono, ele vai cumprir um papel de complemento? Então, é natural que ele fique depois do verbo. Tá? Ok. Só que é uma tendência moderna de nós colocarmos em próclise. E a gente reforça isso quando há uma palavra atrativa, funcionando como um imã, como aqui a gente colocou. Tá legal? Então, quando a gente tem a palavra atrativa, aí é funcionando aí como um imã, cara, então a gente é obrigado a colocar o pronome átono antes aqui do nosso verbo. Tá legal? Olha só. Não nos mostraram nada. Ontem me disseram isso. Então, são palavras atrativas aqui, ó, funcionando como um imã. Tá legal? Então, nós temos aí advérbios, nós temos aí as conjunções subordinativas, pronomes indefinidos, palavras de valor negativo, todas elas, então, atraindo esses pronomes aqui, que são os pronomes átonos. Tá legal? Beleza. Até a rua. Vem cá. Se eu meto uma vírgula aqui, cara, olha só. Assim, ó. Bom, cara, então, olha só. Você está atraindo, tá? Ó, você está atraindo aqui com esse imã. Beleza? Ó, está atraindo. Se você coloca uma pausa aqui, está colocando como se fosse uma parede. A parede aqui, ó. Entre o imã, que é a palavra atrativa, e o pronome átono. Concorda comigo? Beleza. Então, ao colocarmos uma vírgula, a gente, naturalmente, vai expulsar o pronome átono para após o verbo. Ficando mais ou menos assim, ó. Tá? Não mostraram-nos tudo. Ontem disseram-me isso. Então, só ficar ligado nisso daí, que é bastante importante. Tá bom? Então, vou pegar aqui essa questãozinha, porque a banca, Banca CESP, ela costuma, de vez em quando, inserir algumas ideias aí, que a gente tem que ficar ligado. Há uma corrente gramatical que afirma o seguinte para a gente, que quando nós temos uma oração subordinada, por isso que quando a gente trabalha pronomes, a gente coloca depois do conhecimento sintático, tá? Porque você agora já sabe o que é uma oração subordinada, tá? É a subordinada adverbial, a subordinada substantiva, a subordinada adjetiva. Então, há um preceito gramatical que a Banca CESP segue, que é o seguinte, quando nós temos um pronome átono numa oração subordinada, seja adverbial, adjetiva ou substantiva, então nós temos uma tendência da próclise, tá? Então, você tem que colocar o pronome antes do verbo, mesmo sem palavra atrativa. Isso é bem importante a gente falar. Mesmo que a gente não tenha palavra atrativa. Olha só. Então, nós temos aqui um fragmento do texto e é assim que a gente tem, olha só. Quando a gente se habitua a venerar os decretos da providência, sob qualquer forma que se manifestem, quando a gente chega à idade assim, assim, assado, quando a gente se habitua a venerar os decretos da providência. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal. Ela é subordinada. E eu tenho esse C aqui, que está antes do verbo. Veja que o sujeito, o agente, não é uma palavra, uma expressão atrativa, né? Então, na realidade, nós temos aqui uma próclise por imposição dessa regra, que se encontra numa oração subordinada, tá? Então, aqui se falou o seguinte, olha só. Haveria prejuízo da construção gramatical do texto, caso a partícula C, no trecho, quando a gente se habitua a venerar os decretos da providência, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal habitua, escrevendo-se, habitua-se. Opa, aterrou, você falou que não pode, né? Beleza. Haveria realmente prejuízo se nós reescrevêssemos assim. Habitua-se. Concorda comigo? Então, é certa a afirmação. Então, aqui é um detalhe, né? Que a gente observa aí. Não é toda a banca que pensa assim, que segue essa regra, mas aqui a banca CESP, a gente já percebeu em várias outras questões, tá? Então, é bom a gente ficar bem ligado. E aqui nós temos outra. Olha só. Na linha 3, o termo C é um pronome apassivador. E caso sua colocação fosse alterada de proclítica, como está no texto, olha só, antes do verbo, para enclítica, que a doença transmitia-se, essa alteração incorreria em erro gramatical. Olha só, aterrou, transmitia-se. Eu tenho o C aqui, e não há palavra atrativa. A doença, simplesmente, é um sujeito, beleza? Sim, é um sujeito, tranquilo. Mas aqui a gente vai observar, olha só. Grande parte dos médicos e da população acreditava. Quem acredita, acredita em algo ou em algo, né? Acredita isso, que a doença se transmitia pelo contato com roupa, suor, sangue, secreções de doentes, né? Então, nesse caso, eu passo a ter aqui, ó, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Se a oração é subordinada, eu sei que esse C permanece antes do verbo, tá ok? Então, realmente, incorreria em erro gramatical. A gente tem que ficar ligado, tá? Belezinha, belezinha? Ok, show de bola. Vamos pegar, então, a questão 8. Olha só. Também colocação pronominal. A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho que, palavra atrativa, se com substancia fosse alterado por que, com substancia, se o cara não tem nem jeito, o que sempre é palavra atrativa, então tem que ficar antes do verbo mesmo, não tem como. Errada a afirmação, tá? Cuidado com isso. A gente vai pegar a próxima aí. Olha só. A correção gramatical do texto seria mantida caso fosse suprimido o vocábulo esta, no trecho, que da África continuamente estão passando a esta América, embora o sentido desse trecho fosse alterado. Moçada, essa questão aqui eu peguei pra gente trabalhar um pouquinho a questão de crase que a banca vem cobrando, né? E a gente observar essa ideia da crase aí. Já falou que se nós tirarmos o esta, mudaria o sentido. Até aí, beleza, realmente vai mudar o sentido, né? Esta América. Nós temos a América do Sul, América Central, América do Norte. Então, se ele fala esta América, fazendo referência à América do Sul. Se eu tiro o esta, naturalmente, eu não tenho certeza se está falando da América do Sul somente. Beleza? Então, das Américas, de maneira geral, tá ok? Então, nesse caso, eu mudo o sentido. Isso é claro pra gente. Mas vem cá, olha só. Falou-se, então, que a correção gramatical do texto seria mantida caso fosse suprimido o vocábulo esta. Aqui está o esta. Então, vamos lá. Olha só, vamos ler aqui. Que da África, continuamente, estão passando a. Passando a. Beleza? Então, nós temos a preposição a, que foi uma regência de passando. Resultado da regência de passando, tá? Ok. E eu tenho a América, um topônimo, que é precedido de artigo a. Só não tem artigo a aqui, porque eu tenho já o pronome demonstrativo esta. Não admite o artigo a. Beleza? Agora, se eu corto esta, eu sou obrigado a colocar, nesse caso, o artigo a. Então, se eu tenho preposição a, mais o artigo a, eu tenho que colocar agora com crase. Que da África, continuamente, estão passando a América. Por isso, a gente vai colocar aí a crase. E está errada a afirmação, tá ok? Simplesmente cortar, eu não posso. Tem que colocar o assento indicativo de crase aqui. E na frente, então, pegando a questão 10. Veja bem aí o seguinte. Agora, a gente vai trabalhar alguma coisinha sobre vírgulas. As vírgulas empregadas após as palavras flexibilidade, aqui, novo, aqui, justificam-se pela mesma regra de pontuação? Vamos lá, observar. Conceitos rígidos dão lugar à flexibilidade, à análise de cenários alternativos e à inclusão da sociedade na formulação das políticas. Por que houve essa vírgula aqui, terror? Porque nós temos elementos enumerados, termos sintáticos de mesma função, tá ok? Beleza, vamos à frente. Nesse novo, nesse contexto novo, adjunto adverbial antecipado, a vírgula ocorreu por conta disso, beleza? Então, você sabe que a regra é diferente. Por conta disso, a gente sabe que há erro na informação. Tranquilão? Ok, vamos à frente, pegando aqui a próxima. Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho dos conectivos, quero chamar a sua atenção aí, agora a gente não vai, logicamente, bater cada um deles e tal. Eu somente coloquei para você aí, no nosso slide, as conjunções que mais caem na prova, da banca CESP. Então, tem que ficar bem ligado nesses conectivos. No conectivo aditivo E, nos conectivos adversativos, os más, porém, contudo, entretanto, no entanto, da via, tá? A explicativa por quê e cuidado também com as conclusivas, tá? Então, é bom você ler, né? De vez em quando é esse slide e ter mais ou menos essa noção que é sempre muito importante, tá bom? Beleza! Aqui, eu vou passar também algumas conjunções subordinadas. Então, não vai dar tempo de a gente ler todas e tal. E eu marquei em cor azul essas que mais chamam a atenção da banca CESP, tá? Para você nunca vacilar. Então, cara, essas quatro aqui iniciais, elas são muito importantes. Principalmente, essas aqui em cor azul, tá? Então, fique bem ligado nela. As comparativas, de vez em quando cai. A proporcional, o que mais a gente tem visto quando a banca cobra é o emprego do assento indicativo de crase, em A proporção Q, A medida Q. E as finais, às vezes, a banca cobra o valor, que é a de finalidade. E cuidado com o afim DQ, tá? O afim D. O afim D é com A separado de fim, tá ok? Não é afim, tá? É A, fim, D. Então, sempre tem que tomar muito cuidado com isso para não cair e não vacilar. Tá bom? Beleza! Então, vamos à frente aqui. Vamos lá. Olha só. Vou pegar, então, a questão 11. Você viu, né, no nosso slide, no nosso material, que a locução conjuntiva, ainda que, transmite valor concessivo. Ah, terror, você não mostrou isso. Ah, rapaz, tá aqui, ó. Ainda que... Beleza? Olha o embora aqui, gente. Que maravilha. Ok, vamos lá. A expressão ainda que poderia ser substituída por embora. As duas estavam marcadas na cor azul ali. Sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. Ainda que circunscritos a determinados limites, embora circunscritos a determinados limites. Opa, show de bola. É isso aí, terror. Então, é certa a afirmação, tá? Vamos pegar a próxima? Olha só. Em vez de próxima questão, a gente vai colocar pra você aqui algumas ideias importantes sobre a sintaxe da oração. Então, eu quero chamar a atenção para o detalhe de que quando a banca fizer alguma referência a complementos, marquei aqui em cor azul esses complementos aqui, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Por quê? Sempre que a banca mencionar complemento, ela está querendo referir-se a objeto direto, objeto indireto, se for um complemento verbal. Ou também, ela pode falar de complemento de algum nome. Ela está citando o complemento nominal. Tá legal? Então, às vezes, eu tenho lá, por exemplo, tá? Por exemplo, eu vou colocar assim, Rapaz, os alunos estudaram. Os alunos estudaram. Os alunos completam sentido de estudaram? Não. Por quê? Os alunos é sujeito do verbo estudaram. Cuidado. Então, sempre que há um complemento, é que esse complemento completa o sentido de um verbo ou de um nome. Agora, olha só. Os alunos estudaram matemática. Na linha 18, matemática, completa o sentido de estudaram? Sim. Porque aí é um complemento do verbo, objeto direto. Fique bem ligado nisso, tá? Vem comigo? Vamos à frente. Olha lá. Ô, Terro, vem cá. E nesse caso aqui, quando tem um verbo de ligação e predicativo? Ah, o menino é feliz. Tá aqui, ó. O menino é feliz. Eu tenho, então, aqui um sujeito. Eu tenho aqui um verbo de ligação. E feliz é um predicativo. Beleza? Tranquilão. Eu posso dizer, então, Terro, que feliz, ele completa o sentido do verbo é? Não. Predicativo não é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal? Ah, então tá. Eu posso dizer, então, que feliz completa o sentido do nome menino? De maneira alguma. O predicativo, ele serve para caracterizar. Ah, então, olha só. Na linha 22, feliz caracteriza a palavra menino? Sim. Esse é o papel do predicativo. Caracterizar. Tá? Cuidado com isso. Complementos nominais. Aqui eu vou falar, porque como a gente falou do complemento verbal, tal, a expressão X completa o sentido do verbo tal, tá perguntando se é objeto direto ou objeto indireto, só isso. Às vezes a banca fala, na linha 22, a expressão tal completa o sentido do nome tal. Então ela está se referindo aqui a complementos nominais. Nesse caso, olha só. Pode haver um adjetivo seguido de um complemento nominal. Por exemplo, sou fiel aos meus princípios. Olha só. Fiel aos meus princípios ou a meus princípios, tá? Então veja, fiel é um adjetivo a meus princípios, é um complemento nominal. Fiel a... Veja então que fiel exigiu a preposição A. Mas eu posso também colocar aqui um substantivo. Rapaz, eu fiz a leitura do livro. Então tem agora um substantivo abstrato que exigiu o complemento nominal do livro. Leitura do livro. Tá vendo só? Então aqui eu tenho um substantivo e ele é complementado pelo complemento nominal do livro. Mas também existe o adverbio. O adverbio moro longe de você. Qual é o papel então do complemento nominal, moçada? Ele serve para completar sentido de adjetivo. Serve para completar sentido de substantivo. Serve para completar sentido de adverbio. Esse é o papel do complemento nominal. Qual é o papel do objeto direto, objeto indireto? Completar sentido de verbo. Esse é o papel dele. Cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado, né? Quando há adjunto adverbial, basicamente em cima da pontuação. Então sempre é bom a gente observar isso aí. Quando você tem, então, esse adjunto adverbial antecipado, você vai colocar vírgula. Se intercalado, você vai colocar a dupla vírgula. Se no final da estrutura, a gente vai colocar a vírgula ou não. É facultativo e tal. Aí, moçada, existe um preceito gramatical que é o seguinte. Quando for de grande extensão, quando a adjunta adverbial estiver antecipada de grande extensão, a vírgula é obrigatória. Mas em nenhum momento, uma situação da gramática fala a quantidade de palavras que nós temos aí para ser de grande ou pequena extensão. Por isso que a banca cobra o quê? O intercalado. Por quê? Nesse caso, moçada, quando ela coloca o intercalado, ela às vezes coloca apenas uma vírgula. Opa, não pode. Olha só. Você passou no concurso devido a muito esforço no estudo. Então veja. Você, sujeito, passou o verbo transitivo indireto no estudo objeto indireto. Devido a muito esforço, adjunta adverbial. Beleza? Essa vírgula é facultativa. Se eu trago essa adjunta adverbial para antes do sujeito, entendendo ser de grande extensão, devido a muito esforço no estudo, vírgula obrigatória. Você passou no concurso. Mas às vezes, como não há esse limite de palavras para falar se realmente é grande ou pequena extensão, a banca nem vai dar conta muito dessa vírgula aí. Ela vai querer mesmo é no meio da estrutura. Veja só. Você, vírgula, devido a muito esforço no estudo, vírgula, passou no concurso. Então há uma dupla vírgula obrigatória aí. Se eu tiro uma, suspeitando de ser um adjunta adverbial de pequena extensão, tenho que tirar outra. Então, basicamente, o que a banca faz é isso, cara. Ela deixa apenas uma para você já eliminar. Ou então ela coloca só a primeira, ou ela só coloca a última. Não. Tem que ter a dupla vírgula ali para ter certeza, tá? Então só para você notar aí, para ter tranquilidade na sua prova e mandar muito bem, com certeza. Olha só comigo aqui. Vamos pegar aqui a próxima, né? Que, cara, a banca gosta muito de cobrar explicação, tá? Termos explicativos como o aposto, mais simplesinho aqui. Então a gente comenta. Olha só, eu falo assim. Rapaz, conheci o Joaquim, dois pontos, amigo do João. Amigo do João é o aposto que explica Joaquim. Concorda comigo? Amigo, coloquei dois pontos porque ele inicia uma ideia explicativa. Terro, vem cá. Posso colocar uma vírgula no lugar do sinal de dois pontos? Posso. Conheci o Joaquim, vírgula, amigo do João. Amigo do João é a explicação de Joaquim. Beleza? Terro, posso colocar um travessão? Acho que vai destacar bem e tal. Pode também. Conheci o Joaquim, travessão. Amigo do João. Sem problema nenhum. Ô, Terro, vem cá. E se eu pegar, de repente, o amigo do João, que é esse aposto explicativo, e intercalar, colocar entre os termos básicos da oração? Aí, você vem comigo aqui, ó. A estrutura é bem simples. Olha só. Opa. Pegando aqui, então. Teve um probleminha aqui, moçado, só um minutinho. Aqui. Então, olha só. A gente tem aqui intercalado o seguinte, ó. Joaquim, amigo do João, fez tal coisa. Joaquim, amigo do João, fez tal coisa. Joaquim, amigo do João, fez tal coisa. Está vendo só? Então, às vezes, a banca pede isso. Na linha 17, a dupla vírgula pode ser substituída por duplo travessão? Sim. Pode ser substituído por parênteses? Sim. E quando o elemento explicativo, cujo exemplo demos anteriormente, é ele ficar no final do período, né? Finalizando aqui com o ponto final. Ah, aterrou. Aí, eu posso colocar o clássico aqui, ó. Sinal de dois pontos. Rapaz, conheci o Joaquim. Amigo do João. Coloco dois pontos. Aí, a banca pergunta se eu posso intercalar aqui, ó. Por parênteses, porque os parênteses só podem trabalhar com dupla, né? Beleza. Ou posso preceder de travessão. Ou posso preceder de vírgula. Está vendo só? Então, tudo isso é cabível, tá? Vamos pegar aqui a questão 12. Olha só o que ela pede pra gente. Os travessões que delimitam o trecho, comunicações, transportes, tecnologias de informação, isolam uma oração interferente, tendo sido empregados para dar-lhe ênfase. Moçada, oração tem que ter verbo, né? Aí, esse termo que está aqui, entre travessões, você vai notar que ele, nós só temos aqui, ó, enumeração, elemento explicativo e enumerado. Eu poderia trocar por vírgulas, parênteses e tal. Mas ele falou que separa oração interferente. Não há verbo aqui. É apenas um aposto enumerativo, tá ok? Por isso é errada a afirmação, tá? Olha só essa questão, é, ebser. Olha só o que ela pede pra gente aqui, ó. A colocação de uma vírgula logo após a forma verbal mostram prejudicaria a correção gramatical do texto. Olha só o que ela pediu pra gente, cara, olha só. Mostram é um verbo transitivo direto. Quem mostra, mostra algo. Estudos é o sujeito, tá? Mostram é verbo transitivo direto. Estudos mostram que isso, olha só, mostram isso tudo aqui, ó. Que é uma oração subordinada substantiva. Ela é objetiva direta. É um objeto direto oracional. Cabe vírgula entre sujeito, verbo ou verbo e complemento? Não. Como ela falou que prejudica, é certa afirmação. Está vendo aí? Belezinha? Bom, meus amigos, a gente passou nesse tempo aí, né? Esse bate-papo com vocês, mas o nosso tempo realmente é bem apertado. Então, não dá pra gente prosseguir aqui com mais questões, tá bom? Nós deixamos material pra vocês aí também no link, tudo certinho, pra vocês acompanharem numa boa. Tenham certeza que amanhã vocês vão mandar muito bem, tenham muita calma, muita tranquilidade na sua prova, porque tudo aquilo que você estudou vai cair na prova com certeza. Tá legal? Um grande abraço, tudo de bom e continue aí com a nossa revisão para a PM Alagoas. Um grande abraço. Valeu. Um grande abraço.